E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart, galera, e no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês a nova atualização aqui no Redmi Note 8 e a galeria tá esperando demais, mano, e eu vou conferir aqui juntamente com vocês se realmente já chegou o sombra e o alto FPS aí, o brilho no máximo aqui no nosso Redmi Note 8, beleza? Tô torcendo demais pra que tenham vindo nessa atualização, mano, porque eu já não aguento mais ficar sem aí o sombra e o ultra alto FPS, beleza? Então bora lá conferir aqui, mano, será que veio, velho? Mano, comenta aí nos comentários, galera, se veio. Quem acha que veio, o ultra e o alto FPS, digita 1. E quem acha que não veio, digita 2, beleza? Foi lá, mano, digitou, então bora lá. Vamos ver aqui se veio aqui. Caraca, mano, não tô acreditando que não veio ainda o sombra e o ultra alto FPS, cara, no Redmi Note 8, mano. Então bora ver aqui, mano, o novo mapa aí, o novo mapa Kalahari aqui, hein? Mano, não está aberto. Caraca, mano, não acredito, velho. Só tá aberto bermuda, mano. Então, galerinha, vamos ver aqui, velho. Vamos ver se pelo menos a nova, a sensibilidade está boa, mano. Vamos aqui o modo automata aqui. Logo mais vai ter vídeo também no canal, jogando aí no novo mapa, mas pode ficar tranquilo que vai, logo mais vai ter, tá? Vamos testar aqui como é que tá a nova sensibilidade. Galerinha, já deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, tamo junto é nóis, beleza? Eu acho que eu tô indo até 8h21 da manhã, mano. Tô gravando esse vídeo aqui. Primeira mão, tá daquele jeito, como a gente sempre traz. Por isso que eu acho que ainda não tá disponível. Vamos jogar aqui um modozinho contra squad. Logo mais a gente, depois que jogar aqui, a gente vai ver se já tá disponível lá. Então, galera, deixe aí o seu like, tamo junto é nóis, beleza? Galera, eu tô bem decepcionado mesmo. Eu pensei que ia vir aí o ultra e alto FPS, brilho no máximo. Realmente não veio, cara. Fiquei triste, mano. Que paia mesmo. A gente espera muito. O Redmi Note 8 tem potencial sim. Muita gente me pergunta, mano, tem potencial, tem processador. Acho que mudou os botões aqui, sei lá, mano. Nem tô lembrado. Não. Tá caindo pelo menos. Tá, pelo menos tá caindo aí. Ai, dropa, mano. No mata-mata. Tá bugando. Mano, sensibilidade acho que tá a mesma coisa, eu acho. Não sei, hein. Vamos jogar aqui. A gente jogando, a gente vai percebendo aí, vai vendo. Se vai ter ou não, tá? Então, bora lá, mano. Eu vou jogar essa partida aqui bem rápida. Depois eu vou... Eita. Depois eu vou... A gente vai lá pro calar, ok? Vamos ver se a gente consegue aí... Dar uma jogatina aí. Beleza? Mas esse vídeo mais era mais pra trazer aí. Se tinha vindo o alto... O alto FPS, o sombra, o ultra. E tudo mais, mano. Que pena que não veio, velho. Né? Movimentação. Galera. Cara, e o Redmi Note 8 continua rodando liso, como sempre. O Free Fire. É um jogo que vai... Tá bom, hein? Muito bom ainda nele. Ai, mano. O cara tava costo aqui. Não, velho. Assim, a questão da nova atualização... É... Pensei que tinha vindo aí. É, ainda não nerfaram a 12. Ainda tá tirando muito dano. Bora lá, mano. Eu pensei que viria aí o ultra, o alto FPS. Mas como não veio... Galera, assim... Ele tem um processador de Snapdragon 665. 4 GB de memória RAM. É mais processador do que o... Como assim? Não, velho. De zoeiro, velho. Ele tem mais processador do que o Redmi Note 7 e não... E o Redmi Note 7 já tem, mano. O ultra, o alto FPS, o sombra. E aqui o Redmi Note 8 não tem. Então, cara... Realmente, assim... Pensei que tinha vindo já na nova atualização. Nas duas... Na verdade, nas duas anteriores, né? Já era pra ter vindo já e não veio. E aí... Não veio, então... Cara, que pena, né, mano? Tô jogando aqui... Olhando pela câmera do celular. Então, olhando pela câmera é bem ruim de jogar, mas não tem problema, não. Tá jogando aqui devagarzinho. E vamos já ver o... Calahari aí, mano. Ver se... Se veio, mano... Se que vinha, cara... Sombra, brilho, outro alto FPS... Não veio, então... Tá trancos, mano. Tá trancos. Tá tranquilo, mano. Mas assim, o aparelho ainda tá rodando de boas, como vocês podem ver. Não veio outro alto FPS. Mas tá de boas, mano. Tô mais já conversando aqui. É um vídeo mais pra conversar mesmo com vocês, tá ligado? Não, é porque é... Vamos ver se a gente pega aqui de longe. Assim, parece que a qualidade do jogo ficou melhor um pouquinho a imagem, mano, né? A imagem parece que tá melhor um pouco. Sensibilidade parece que tá um pouco boa também. Deixa eu ver aqui agora que eu peguei a escama, mano. É. Mais ou menos, mais ou menos. Mas foi o que errei também o capo aqui. Eu que errei o capo. Mano, esse cara é chato de doze aí. Aqueles trilhões de capa. Ai. Eita, doidão. Galera, vamos lá. Já, já. A gente já jogou um pouco. A sensibilidade tá ok, tá bacana. Mas eu quero ver mesmo a questão do novo mapa, mano. Vamos tentar aqui jogar o novo mapa aí, mano. Top aqui. Nova tela inicial do Free Fire. Tá bacana. Olha aí. Incrível. Vamos lá, mano. Vamos tentar aqui o novo mapa. Esse vídeo era mais pra falar sobre a nova atualização, velho. Não tá aberto ainda. Então, beleza. Então, galera. Questão da nova atualização. Como ainda não veio, mano. Que pena, velho. Eu pensei que já viria aí a nova atualização e o novo mapa. Como não veio. Beleza. Vamos jogar aqui. Vamos comentar sobre essa nova atualização. E se vai vir o sombra e o ultra-alto FPS. Beleza? Galera, na minha opinião, eu acho que vai vir. Certo? O sombra e o ultra-alto FPS. Não sei por que não veio. Então, assim. A gente pode fazer o seguinte. A galera que joga Free Fire no Redmi Note 8, mano. Tem que ir lá no fórum da Garena. Lá na Play Store mesmo. Ou no fórum da Garena, mano. Comentar, mano. Sobre essa nova atualização, velho. Já teria que ter vindo aí o sombra e o ultra-alto FPS. Com toda certeza, mano. Isso é bem chato aí pra quem joga Free Fire aí. Tem um aparelho como esse, cara. Que roda Fortnite. E não vi aí o sombra e o ultra-alto FPS. É bem triste mesmo, mano. Mas, assim. Bora lá, mano. Vamos ver aí o que vai dar. E o que a Garena vai falar aí. Então, tamo junto é nóis. Depois eu vou trazer um vídeo, se vocês quiserem aí. Jogando no novo mapa Kaleihari aí, beleza? Vou trazer um Conto Squad aí. Pra ver como é que tá rodando o Redmi Note 8. Sensibilidade tá boa, mano. Gostei da sensibilidade. Vamos aqui, mano. Subir aquele famoso trilhões de capa. Esses caras tão papando, mano. Nem se tem cara lá. Cliquei. Ah, precisa que tinha travado. Mas, assim, a fluidez do aparelho, mano. Continua fluido, velho. É incrível. Não, deixa eu concentrar aqui no jogo. Eu tô falando, vai. É, tá. A sensibilidade tá boa, mano. A sensibilidade do Redmi Note 8 é muito boa. A galera pergunta, mas é muito boa, tá? Não vai. As capas aí. Tá subindo uns capinhas. Depois eu vou ter que configurar melhor aqui essa minha sensibilidade. Mas é isso aí, galera. Ainda não veio. Vamos aguardar aí. Beleza? E aí, sensibilidade boa. Boa demais. Então, galera. Deixa aí o seu like. Inscreva-se no canal. Tamo junto é nóis. Depois eu vou trazer um gameplay novo. Uma pra Kaleihari. Era só pra tirar a dúvida de muita gente, beleza? Que tava perguntando se viria o outro aí alto FPS. Não veio. Então, que triste. Que pena mesmo. Beleza? Então, na próxima a gente vê direito. Beleza? Então, galera. Tamo junto é nóis. E até o próximo vídeo, beleza? Foi! E aí, gente.